Música Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Monster Everest Olha nossa grana lá em cima, 2175, meu amigo, o dia de ontem foi fervoroso Isso aqui nasceu? Não, não nasceu, mas tá quase nascendo, meus amigos, tá quase nascendo Esse aqui eu acho que morreu mesmo, gente De acordo com vocês no chat, isso aqui é gonna die Então já vai morrer ou já morreu, mano Não tem muito que a gente fazer, acabou a água Hoje a gente vai finalmente ter nossa batalha contra treinadores mesmo, né Eu acho que eu poderia tirar isso aqui daqui, né Será que eu consigo botar uma vermelha nele? Eu não lembro dessas coisas, cara, eu tô meio perdido, velho Ah tá, a vermelha já tá nele, né Será que eu posso colhê-lo? Eu posso Nossa! Que bicho é esse? Esse é um Barbaluz Ele já veio nível 2, então todos eles a partir de agora vão vir nível 2, né E o Barbaluz é um planimal de estábulo Com uma ampla gama de ataques vigorosos Tá, então isso aqui não é pra batalha? Não, ele não é pra batalha, senão ele teria sido movido pro estábulo, né Então eu posso deixar esse aqui aqui e comprar uma gosma de outra cor, velho Porque eu já tenho uma de batalha Né? Eu acho que sim, pelo menos Bom, vamos andar com os nossos planimais hoje Eu vou pegar ele e botar aqui É, um dos defeitos desse jogo na hora da plantação é que Mesmo que eu venha aqui atrás, ó É, a plantação da frente ela não fica transparente igual uma árvore, saca? Pra você ver o que tem atrás Isso é bem ruinzinho, né Eu vou já andar com eles, na verdade Eu não vou deixar eles aqui presos não, mano Eu vou ostentar, mano, agora eu tô com um novo, mano É isso aí, vou ostentar, mano Vê que o bicho tá vindo e querendo comer meu rabo, né Tá um bagulho meio esquisito Pula aí, cambada Não pula, eles atravessam a parede Porque, foda-se É isso Ok A gente pode tentar ir lá na venda e comprar Uma gosma pra estábulo, né E ver o que ela vai gerar Até que tá dando bastante gosma vermelho, hein, mano É, isso eu acho que vai ser bom pra gente Porque a gente teria Ah, eu não esqueci de cuidar da minha galinha, né Eu tenho que voltar lá depois, mano Pra cuidar dela, coitada Vem aqui, pega aqui também E aqui, nada? Nada Ahn Pega também Pronto Deixa eu... Na volta eu cuido dela, mano Já pegamos bastante coisa Eu vou na cidade Aí a gente vai lá na competição E na volta a gente cuida dela Ou eu esqueço de novo E só noto quando eu estiver editando E fico bem triste Poderia ser também, mano Ia ser bem impactante Vamos... Não, não vou esquecer não Porque eu vou vir aqui comprar O slime, mano Vamos lá Vou pegar o slime azul Que é pra produzir o gado, né E eu vou comprar a mochila A mochila, ela fica Na loja, né Vamos lá comprar ela Eu só encontrei uma das gosmas azuis, né Então A gente vai ficar com a nossa galinha meio solitária Vamos vir aqui e comprar a mochila maior Agora já tá a mochila 2 aqui já É... Tá, e como é que eu uso a mochila 1? Ela vai direto pra cá? Aí ela vai ficar aqui também O slot vem pra cá Legal Vamos voltar então Vamos colocar essas coisas pra vender E deixar a sua flor Que eu tenho que entregar pra Joy Vamos colocar a gosma azul Na nossa planta Foda que eu não lembro como é que eu aplico a gosma Só que o botão direito e o esquerdo do mouse, entendeu? E eu tô com medo danado De estragar o bagulho, mano Vou botar ali pra vender também, tá gente E aqui a gente deixa só uma flor Que é pra eu entregar a palma flor A flor da minha vida Então eu tô com medo de clicar e o bagulho sair, velho Eu acho que eu vou clicar No site Showboy pra ver que botão que eu uso É o botão direito que eu uso pra colher Tá bom Então vamos vir aqui e vamos colocar com o direito Botei E agora eu vou tirar O gado passou, beleza O botão direito então O botão esquerdo na verdade A gente coloca A gente coloca os itens Beleza E o direito a gente escolhe Vamos ver Que isso, mano Esse bebê Ainda é um bebê Mas eu não sei que porra é essa Que barulho que ele vai fazer Mano, que isso, mano É uma vaca planta, mano É isso mesmo, né É uma vaca planta, mano E aqui Eu posso olhar nessa plaquinha? Aqui Tem um franganete, mano 645 franganete E tem a vaca luz Ó, gente Olha como a vaca luz É bonitinha Muito fofa, mano E ela tá aqui, ó Acho fofa Meu Deus do céu Gostei, né Daria pra gente vender nesse estado Ela já custa bastante, né De dar altas grana, mano Ok Vamos botar esse rabanete Pra vender também É Nós vamos ter Outros planimais Aqui daqui a pouco, né Que vão nascer Essas nossas plantações aqui É Aqui já vai nascer Um desse Desse tipo Então o que a gente poderia fazer É pegar outras gosmas Pra pôr Pra Pra gerar alguma coisa diferente, né Comprar uma outra gosma azul Pra botar aqui, por exemplo É Eu vou fazer isso Mas Depois, né Porque a gente voltou a ficar Com a verba Meio cortada Aí amanhã a gente vai ter mais grana A gente consegue fazer isso aí Mas A gente vai lá agora Pra poder fazer as batalhas De sexta-feira, né O conceito nesse jogo De você ser dividido em dias É algo muito bom Porque você não tem pressa Pra poder fazer algumas coisas, né É Isso é bom e ruim Por quê? Porque o jogador Ele pode abusar De uma progressão Bem mais acelerada, né Eu acredito que nesse jogo aqui Dê pra você fazer quase tudo Ou tudo dele Logo na primeira estação Saca? Então a progressão dele Ela é tão rápida Que requer que o jogo Tivesse muito conteúdo O tempo todo, tá ligado? E isso é um pouco complicado Num jogo desse gênero Porque ele fica realmente Muito contido, né De certa forma O que a gente vai fazer É enfrentar É os outros moradores Com aqueles mesmos Planimals que eles tinham No festival de desfile, né O que é isso? Eu tô preso aqui, mano Um afro na mão, mano Preso com um afro na mão Procurando o amor da minha vida Esse vaso não dá pra pegar Aqui em cima Não tem nada também Acho que tinha um cogumelo Aqui um dia Não tinha Mano, hippie cegoti O cara é o bichão mesmo, doido Agora o cara vê tudo, mano A frente do seu tempo Agora eu não erro mais nenhuma Não, você é louco, viu Tô vendo todas as frôs Tô vendo tudo Nenhum item vai passar ileso, mano Das minhas mãos Passei agora, né, gente Certeza que eu passei Olá, gostoso Oi, Capitão Ash Então você finalmente chegou Ao centro de recriação Antes de Antes Quê? Antes de a ponte quebrar A gente lutava aqui Com os polivais Toda sexta-feira Riga de briga de bicho, mano O governo não sabe Parece que quanto mais A gente luta com os polivais Mais aprende sobre eles É, deve ser Eles até parecem evoluir mais rápido Depois se competem É, o disse o Verano de Galo Por que não tenta? Todas as cidades Estão classificadas Em níveis diferentes Sempre que a gente Vence uma categoria Recebe um emblema Pra comprovar Lembre-se de sempre Se preparar bem Para as lutas Pois alguns moradores Têm planos mais bem Poderosos Ok Nossa, é batalha insta Ah, isso que é um ginásio Posso desviar, velho Eu posso desviar, velho Ah, que da hora, velho Vamos passar na frente Pra ver Ah, não dá Ele não vem pra cima, né Mano, vamos fazer uma batalha Um pouco mais easy, mano Vamos ver Você acertou o primeiro Ok Vamos lá Ok, eu tenho mais XP, né Cortar A gente tá enfrentando Um espreitoso Caraca, mas é bem forte, mano Pô, o capanguinho O capanguinho é nível 4, velho Nossa, full meme, velho Os bichos mó fortes E o sistema de batalha do jogo Não deixa eu trocar, né, velho Eu tô clicando no HP E não muda nada Eu queria curar alguma coisa, velho Caralho, mó treta o bagulho, velho Difícil pra caralho Ele me deixou envenenado Foi impressão minha Que isso? Usou um curse Nossa, ele me deu curse mesmo Ah, não tem como eu trocar pro animal, velho Morreu, mano Ah, as batalhas são muito secas, mano Caralho, nos lock da porra Ih, ele errou a taxa Eu achei que eu era imune A essa tipagem Esse aqui é o feijão abelha Que é um feijão abelha Aparentemente Ok, meu cruzbanete Tá picão mesmo, doido Toma e enrola Ah, um de vida Aí é meme, mano E agora a Google tá dizendo Por quê, mano? O celular de vocês faz isso também, mano? Que lunática Mano, tá Esse aqui foi morto Mas aí meu plano animal tá Não, ele recuperou a vida Será que eu tento, mano? Eu acho que eu não vou tentar, não, velho Porque ele vai comer meu cu, velho Eu só tenho um plano animal, mano A gente podia voltar lá em casa Usar o taguas na vermelha E voltar com o outro plano animal de novo Eu acho que eu vou fazer isso, mano Tá? A gente vai lá em casa Ah, não tenho mais outro plano animal, porra Eu criei gado com ele, né? Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Eu sei que eu podia ir direto, tá? Mas eu vou tomar um pau indo direto, velho Então eu vou batalhar aqui Pra ganhar XP, mano Mesmo que eu morra, velho Ah, agora eu tenho o curar, ó Agora eu tenho o curar, beleza Vamos tentar ver como que a banda toca, ó Envenenou Tudo bem, tudo bem Usou o envenenar, na verdade Não que a gente esteja me envenenando Não é um status negativo, né? Ok, ok Agora foi um status negativo Porque ele acertou e depois acertou de novo, cara Tá, usou o envenenar Agora eu vou me curar Nossa, cura isso Que merda, velho Eu perco uma rodada só pra isso, velho E ele me envenenou Então eu morri, tá? Nossa Já era, família Próximo turno acabou, velho Se eu me curar também já era, mano Estou sem energia Cura a grande quantidade de vida Maior chance de errar Aham, cura a maior quantidade de vida Aham, deve ser Curou oito, tá ligado? Aí o bicho me tira seis de envenenamento E me dá doze de dano, tá ligado? Morri, tré Acabou, tré Ah, foda-se, mano Dá uma cachetada nele, velho Se envenenar morreu É isso mesmo Caralho, velho Batalha difícil da porra Todo mundo é um absurdo aqui, velho Ó, tinha um boneco pequenininho Ah, o treinador tava do outro lado Eu não tinha visto, mano Tá, agora eu tô sem plano animal Não dá Mas lembrem-se, gente Eles não morreram, mano Eles voltaram para o solo da minha fazenda É um jeito bonito do jogo dizer que eles morreram Mataram meus bichos, velho Será que ninguém me vende plano animal, mano? Tá ligado? Um tráfico selvagem de plano animal, mano Não, não tem ninguém da Slime Co aqui, velho Porra, bem que poderia ter para vender, né? Quase que ele chafrou passar, velho Bem que poderia ter para vender, mano E ali rapidão comprava dois pesos alegria, velho Mas não tem, mano Que tristeza Eu vou lá na Joy para dar um presente para ela Mas caralho, mano Tô decepcionado, mano Não poder trocar o plano animal no meio do combate, velho What the fuck? Porra Aí é de fuder, mano Se lascar Toma aí o presente Puxa, obrigado Você é demais Cara, o coraçãozinho dela só muda para azul, claro, mano Ela não quer brincar agora E tu, minha filha Pode dizer alguma coisa? Poção de vigor pequena Que é para mim, no caso, né? E uma grande Ela não serve de porra nenhuma Ok, no problem Vamos lá, então Vamos Vamos lá ver o que a gente pode fazer Ah, espera aí Eu preciso usar uma gosma verde Não, não dá para usar gosma verde Porque aí eu vou criar só a planta Porque eu não consigo colocar a gosma verde No local eu já coloquei uma vermelha Caramba, é que merda, hein, mano E não dá para ter dois plano animal igual Então se torna Tem uma gosma azul ali Não, não tem Mas aí, aí complicou, mano Porque aí vai tornar tudo muito difícil, mano Estou achando que a vida é fácil, mano Sério mesmo Eu achei que estava fácil o bagulho Aqui, melhorar quatro Melhorei Solo está nível três agora O próximo que nascer vai nascer o bichão mesmo, doido Isso aqui eu acho que morreu mesmo, né, velho Morreu Morreu de vez, tá, velho Bom, eu posso só plantar alguma coisa a mais hoje, mano Será que eu faço isso, mano? Gasto esses 335 e mais semente, mano Uma hora eu vou ter que fazer Porque eu estou sem plano animal, né, velho Uma hora eu vou ter que fazer Será que eu consigo dar uma gosma para uma criatura viva, mano? Tipo, eu posso chegar no meu plano animal de estábulo E entregar para ele uma gosma vermelha E ele fala, ah, mano, agora sim eu vou lutar, velho Eu acho que não dá, né, velho Mas seria muito bom, velho Caralho, maior paz aqui no celeiro Eu entrego a gosma vermelha Ah, não, mano Eu vou matar uns 15 hoje Se eu pudesse, eu matasse a mil É... Cerebrina é o que ainda vai nascer, né? Deve se nascer amanhã Aí tem o... O fruto e luz Cara, eu gostei do rabanete, tá? Então a gente vai pegar o... A gente vai pegar o rabanete, mano Vamos pegar duas de rabanete Duas de mutantata Mais duas de fruto e luz E... Cerebrina eu não vou pegar Eu vou plantar essas aqui Porque aí a gente vai ter O mutantata de celeiro O mutantata de batalha É... O rabanete de batalha E... O... A luz de novo Pra poder batalhar numa boa Que é aquele ali da... Da mordidinha Que ele tinha um crítico bom, mano Só que ele tava meio fraco, né? Mas tá safe Vou plantar aqui, então Vai ficar assim Aqui 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 Bem diferentão Pra elas ficarem bonitinhas Elegantes E regadinhas, mano Então a gente já vem aqui E já resolve isso aqui Com três dessa já Já coloca nessas da frente Aqui já, ó Não, nada de trás Vai virar bicho Vai virar bicho Vai virar bicho E vai virar bicho Você gostando ou não? É isso Vai batalhar Encher a cara de porrada dos outros Vamos vir aqui agora Vamos dormir até a noite Ver se eu consigo pegar mais item, mano Isso deve funcionar Ela não nasce, tá ligado? Infelizmente ela não nasce, tá ligado? Vai ficar aí mesmo Mas que cacete de agulha, hein, mano? E eu não vou conseguir batalhar Só lá na cidade depois Deixa eu ver se eles precisam De alguma coisa à noite Não, eles estão com comida ainda Galinha ainda é pequeno Eu não gosto de fazer carinho neles Não dá Não dá pra fazer nada com eles Não dá pra pegar no colo Não dá pra fazer nada Ela tá comendo agora Mano, é um pintinho Mas ela grita Como uma galinha normal, tá ligado? É um pintinho de whey protein, tá ligado? Tá, o solo tá nível 3 Então eles já vão nascer melhor Deixa eu só ver se tem item aqui E vai que eu dou a cagada De pegar algum slime legal Aqui nesse meio também Eu acho que não vai ter, né? Mas Ultimamente o slime tá dando bem Mais durante o dia Eu não sei Porque lá no começo O professor não disse que O slime é uma criatura noturna A gente ficar encontrando ele durante o dia Não é meio que uma Uma quebra na lore do jogo Mano, de certeza Tava cheio de item aqui Eu não vi nenhum, mano É isso aí Paxincha, mano Mas é isso, povo bonito Que eu ia dizer pra vocês Em mais este episódio Batalhamos o nosso primeiro ginásio Conseguimos vencer Pegamos a nossa primeira insígnia Só que não Tomei um baita de um couro Mas enfim Muito obrigado Todo mundo que acompanhou essa live Essa live aí, ótimo Muito obrigado Todo mundo que acompanhou Esse vídeo maravilhoso E live tá rolando exatamente agora, tá? Não esquece Se inscreve nesse episódio Corre lá em it.live Um beijo no seu coração Obrigado pelos comentários Seus gosteis Até nosso próximo vídeo Comentado Uou!